Pô, ele junto com o Dilera, mano, tá fazendo uma parada muito foda, velho. Pô, bagulho doido, né, o Dilera? Vocês estão trazendo um humor muito foda, velho. E o engraçado é que eu conheci o Dilera através do Cocielo, que senão eu não tinha conhecido ele até hoje, tá ligado? Mas você já tinha visto os vídeos dele, já? Já, eu conversava com ele no Discord, chupava pau, mandava foto do pau, mentira. A gente conversava, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí o Cocielo teve a brilhante ideia, tá ligado? De falar em Mbappé, não tinha respeito de Mbappé. Tinha falado, tá ligado? Chamar a gente pro sino castigo e já era. Mas e essa porra do Tourette Cash, é... É a mesma coisa, burro, tá vendo não? Fala. Vai ser... Burro mesmo. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, mano, se prepara, hoje vai ser foda. Mas vai ser, caralho, vai ser no canal dele, todo mês vocês vão gravar um ou dois episódios, como que é essa porra? Não, ele falou que vai fazer, por exemplo, vai trazer um dia a gente, vai gravar logo dois seguidos pra lançar no mês, assim, dois em dois semanas. É, porque vocês não são de São Paulo, né? É, porque eu não vi o desgraça de Irineu, velho broxa. Tinha que soltar essa porra. Quem é Irineu? Não posso falar, Irineu, safado, broxa, corrupto. Tá devendo ele, o Irineu tá devendo ele. Desgraça de Irineu, velho broxa. Tem que soltar essa porra, velho. Irineu, broxa. Irineu, velho broxa, corrupto. Vai tomando com o Irineu. Cara, o caminhão, o caminhão tombotes, eu aproveito. Aqui, ó, 3,50. Laudo, 3,50 na minha mão, trabalho dentro do hospital. Mentira. Você veio pra cá só pra ver pó de pá, só pra colar no pó de pá? Claro, só pra colar com vocês, porra, relíquia. Obrigado, cara. Que da onde do Rio de Janeiro você mora? Sou de Bangu, relíquia. Salve pra Bangu, galerinha aí. Tamo juntão e é nóis. Você, mano, a sua infância, como que foi? Você se fudeu muito? Dei muito cu, mentira, não. Não, calma aí. Em que sentido? Você tem que falar do ToretteCast, que ele tava falando. É verdade, caralho. É porque eu tenho curiosidade dele, moleque, com essas porra também. Mas vai falar. O que tu quer saber do ToretteCast? Pode me perguntar que eu vou soltar tudo. Pode soltar. Eu quero saber do ToretteCast, mano. Como é que você, tipo... Porque, porra, depois que você começou a fazer o ToretteCast com o Júlio, mano, você começou a aparecer em uma parte de lugar, o canal começou a decolar. Mano, quando eu fiz o primeiro ToretteCast, o Sinucaxi, eu ganhei 130 mil inscritos, tá ligado? Que foda, viado. Mas antes eu já tava colando com o Diogo Defante, tá ligado? Eu gravava com ele... Linguiceta. É, gravava com o Linguiceta Acústica, o Cheat Talent, aí o meu canal não tinha nem 100 mil inscritos. Aí eu chupei ele e foi pra 100 mil. Mentira. Tinha nem 100 mil inscritos. Aí eu gravando com ele, foi pra 100 mil. Aí ganhei a plaquinha, derreti... Mentira, derreti não, tá lá na porta. Aí ganhei a plaquinha, tá ligado? Aí de lá, o Cossiello foi, me chamou. Eu ganhei 130 mil. Eu falei assim, caraca, com esse Sinucaxi, eu quero que a meta chegar a o quê? 300 mil inscritos. Aí eu cheguei a 400 mil, tá ligado? Caralho. Eu, num ano, eu cheguei a 100 mil. Aí eu falei, com o Sinucaxi, eu quero chegar a meta a 300. Aí eu cheguei a 400, tá ligado? Tipo, porra, bagul... Não, foi 300, não foi 200 que eu botei a meta. Aí eu cheguei a 400, o dobro, tá ligado? E hoje você tá com quantos inscritos? Tô com 468 mil. Vamos lá. Ah, depois o Pote Pate tem que bater em meio milha, né? Porra.